Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Santana do Paraíso O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você clicar aqui em certidão, vai aparecer essas informações pessoal, você clica em contribuente E agora é só você fazer o que se pede, aqui onde está escrito cpf barra cnpj, você coloca o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer uma aqui para mostrar para vocês como funciona E destinação pessoal, é a finalidade, então você pode escolher aqui qualquer uma Eu vou estar escolhendo qualquer uma aqui para emitir a certidão aí para vocês, mas você pode escolher aí a que você quer estar utilizando, ok? Eu vou clicar agora em confirmar, aguarde um pouco até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o vídeo para emissão da CND do município de Santana do Paraíso, muito obrigado pela sua atenção Tchau 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 Tchau